Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei o professor de matemática de vocês hoje. Antes de iniciarmos a aula, vamos passar alguns avisos importantes. O primeiro aviso, para que vocês acessem o Classroom, a ferramenta do Classroom dentro tem uma atividade e nessa atividade vai estar escrito o chamado ou frequência. Vocês confirmando lá a atividade ou realizando a atividade, consequentemente já está confirmando aí a sua presença nessa aula. Não esqueçam de fazer isso aí todos os dias nas aulas disponíveis, ok? Outro aviso importante, não esqueçam de realizar as atividades que os professores colocam lá. As atividades, caso não tenha acesso ou não consiga acessar para a realização das atividades, entre em contato com a escola para que possa pegar a atividade impressa e posteriormente devolver ela na escola também, ok? Então vamos retornando aí para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos relembrar aí o que a gente viu na última aula. Na última aula a gente viu sobre os princípios de igualdade, aonde falamos sobre o equilíbrio de uma balança, por exemplo, do lado esquerdo nós temos o primeiro membro e esse primeiro membro, o seu valor ali representado por 8, a soma das caixas ali, elas somadas representam o valor 8. E o lado direito, que é o segundo membro da igualdade, ele também tem o mesmo valor, que é o número 8. Nessa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre propriedade de uma igualdade, as expressões algébricas e novamente aí vamos abordar o tema de linguagem simbólica de matemática. Nesse primeiro exercício, ele passa para vocês, duas caixas são colocadas em uma balança, que marca 5 kg. A massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Usando a letra X, represente esse fato com uma igualdade. Ele quer que vocês representem, mostrem uma expressão que representa essa figura, essa igualdade. Então não esqueçam, não é para resolver a expressão, é para representá-la, como você consegue interpretar da forma textual para a forma matemática. Tempo para vocês resolverem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No exercício 2, ele passa para vocês, distribua 580 laranjas em duas caixas, de modo que uma delas contenha 140 laranjas a menos do que a outra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto